Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo na Vozão TV, dia de coletiva de imprensa pré-jogo de Ceará Atlético Cearense, conosco aqui o atacante Saulo Mineiro, boa tarde Saulo. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente inicia o ciclo de perguntas pelo repórter Danilo Queiroz do Futebolista. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Saulo. Boa tarde. Prazer em a gente conversar aqui. Saulo, queria saber de você sobre um pouquinho da estreia, mas focado numa visão que eu tive, que obviamente eu posso estar errado e aí queria tirar essa dúvida com você. Eu queria que você falasse da sua estreia, que foi a primeira partida do Ceará, a estreia na temporada, a estreia sua em 2024, que a gente espera mais de você do que aconteceu na estreia. E eu fico imaginando, será que é a questão do posicionamento? Será que é atuar ali como um centroavante plantado? Será que não seria melhor para você jogar como um atacante de lado, como um cara com mobilidade, ter essa mobilidade? Eu queria saber de você o que você pensa disso e o que você pode falar em relação a isso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Então, como você disse, a gente fez a sexta estreia, a gente teve pouco tempo de pré-temporada, a gente começou um pouco tarde, conforme as outras equipes no campeonato. E sobre a questão individual minha, eu cheguei no meio da outra temporada do ano passado e estava no futebol japonês, que é totalmente diferente com o futebol brasileiro, ainda mais a Série B, que é o primeiro campeonato que eu estou jogando. Então, para mim é novo, então teve essa adaptação, essa readaptação. Eu tive, claro, um pouco de dificuldade, que é o normal do atleta, mas eu tive o apoio do Mancini, do staff dele que chegou. Então, eu não pude produzir como esperado, mas trabalhei firme. A gente não conseguiu, que era o nosso objetivo, que era o acesso. E nesse ano, a equipe é uma equipe nova, que se juntaram pouco tempo treinando. E o jogador precisa dessa adaptação, todos os jogadores. Como eu disse, é um pouco tempo de treino, então é uma fórmula de jogo diferente, que a do Mancini, que ele está implantando para a gente, é uma fórmula de jogo diferente. Então, isso leva tempo para que a gente possa acostumar, tanto o coletivo como o individual, então isso leva tempo para a gente acostumar. E o primeiro jogo teve pouca essa dificuldade, até por conta do pouco tempo que a gente está treinando junto. Já nesse próximo, nesse segundo jogo, já coletivamente, já deu para notar um pouco da evolução que o Mancini está tentando implantar para a gente aqui. Aqui, Saulo. Boa tarde para você, sou o Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E a minha dúvida em relação a ti fica mais na questão dos próximos jogos. O Mancini falou que a tendência é que mexam um pouquinho no time de quinta e domingo. E, obviamente, vão ter mais jogadores ganhando oportunidade. E se a gente imaginar que esse início já está um pouquinho difícil o entrosamento pelo número de reforços, até no jogo da estreia teve você como permanecente e o Pulga, de resto era praticamente todo mundo reforço. Pouco tempo ainda de entrosamento, como é que vai ser para adequar a equipe que deve sofrer algumas alterações de quinta e a equipe de domingo, esses dois times que serão praticamente diferentes para manter o entrosamento com os atletas? É isso, isso é normal no futebol brasileiro. Eu estava até falando esses dias para a minha esposa que eu já estava com saudade dessa quantidade de jogos um atrás do outro, né? E o futebol brasileiro nos proporciona isso, né? Então a gente vai ter muitos jogos em poucos dias, né? E a equipe desse ano, ela é já formada em cima desses jogos, né? Que vão precisar de todo mundo, todo mundo vai atuar. Então a equipe, ela está se preparando, está preparada para isso para que a gente possa dar essa continuidade nesses jogos um atrás do outro para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, os nossos resultados conforme a cada campeonato que fosse iniciando. Olá, Salvo Mineiro. Boa tarde. Ezio Rodrigues, torcida amiga. Hoje nós vemos uma evolução no Ceará, né? A apresentação de vocês contra o Floresta, né? Mostrou essa melhora, né? Do que a partida que aconteceu contra a equipe do Maracanã, né? E agora tem esse jogo contra o Atlético Cearense e tem, como o nosso amigo Horácio falou, a possibilidade de ter mexidas no time justamente por causa da estreia pela Copa do Nordeste contra a Joazerense. E aí eu queria saber de você, na sua opinião, como é que será esse Ceará frente à equipe do Atlético Cearense? Então, a gente deu início aos treinamentos pós-jogo, né? No final de semana, ontem, né? Então, a gente não teve 100% do elenco treinando, né? Até porque pela carga de jogo. Então, ontem praticamente foi um trabalho mais voltado para os jogadores que não jogou, não teve a oportunidade tanta como os 11 que se iniciam, né? Então, eu como jogador, eu tenho que focar na semana, tenho que trabalhar, tenho que evoluir para que eu possa estar preparado pelo estilo, né? Vamos dizer assim, o jeito que o Mancini, o staff dele vai é conduzir essa carga de jogos, né? Então, a única coisa que eu posso falar é que a gente, nós jogadores, estamos preparando para que possa estar preparado, como a gente já está preparado para que possa iniciar esses jogos, quem for para iniciar, né? Tanto como para o Cearense, como na Copa do Nordeste. Saulo Rodrigo Cavalcante, do Canal do Vozão. Você citou aí essa mudança de ritmo, de pedido do técnico Wagner Mancini a nível de comportamento tático. Queria te ouvir um pouco sobre qual a diferença. Você estava aqui ano passado, você é um dos remanescentes. O que o Mancini tem pedido diferente para vocês? Qual é o foco principal nesse momento de pré-temporada, desses primeiros jogos? O que é que vem sendo mais batido e passado para vocês para que seja ajustado, para que o time fique mais próximo daquilo que o Mancini quer? É como todos nós sabemos, né? Que a chegada de um treinador já no final de uma temporada não dá para exigir tanto para o treinador, né? Porque ele não se iniciou na pré-temporada, não tem aquela evolução da pré-temporada, dos amistosos do treinamento. Então, o Mancini ano passado, acredito que ele tentou, ele colocou para a gente um modelo de jogo que já estava adaptado para a gente, mas, claro, diferente, né? Porque ele veio para isso, né? Para fazer diferença, né? Como até meus atletas também que chegaram depois e os que já estavam também. Então, é um pouco diferente. Já esse ano, como ele já está desde o início da pré-temporada, então, ele já é o trabalho 100% dele, né? Que todos já conhecem, né? Que é a agressividade, marcação, de ataque. É o estilo de jogo dele que todo mundo conhece. E que é um estilo de jogo também que cabe em cima do elenco. Hoje, no Ceará, né? E isso é como a gente, a gente todos está falando, né? Que isso, a gente é tempo, né? Isso vai, com o tempo, vai adquirindo a sua forma de jogo, as suas características de jogadores, para que a gente possa chegar aos nossos objetivos, né? Do ano, que é todos os campeonatos aí está vencendo. Saulo, boa tarde. Alisson Lima, da Rádio Oficial do Clube. Eu queria te perguntar sobre essa questão de pré-temporada, né? Claro que o calendário do futebol brasileiro, esse negócio meio maluco, como você disse, bem diferente de onde você estava atuado, as últimas temporadas atuaram. Mas, em relação à última temporada, o Ceará até antecipou alguns dias a questão mesmo de representação, né? Ainda de uma forma remota, ainda no dia 26 de dezembro, essa representação. Mas, as duas partidas que o Ceará teve na temporada até agora, ele enfrentou equipes que, fisicamente falando, além de jogarem juntos há um bom tempo, começaram a treinar a final de outubro, começo de novembro. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade. É, e isso, questão de fisicamente, ela dá uma diferenciada, lógico. Como você disse, a gente já está, a gente está atuando contra as equipes que estão bem fisicamente. Então, às vezes, a questão da fisicamente, por a gente ter iniciado depois, né? Praticamente em janeiro. Então, isso dá um pouco de diferença, sim, fisicamente. Mas, a gente já está, nós já estamos adaptando conforme o staff do Mancini para que a gente possa já entrar no ritmo fisicamente para a gente poder fazer, nos doar 100% para que possa, com nossos objetivos. Saulo, boa tarde. Samuel Conrado, da TV Diário, da Rádio Verredinha, do Sistema Verdes Mares. Até temporada passada, a gente tinha uma noção de um Saulo Mineiro que jogava mais pelas pontas, né? Gostava de jogar mais naqueles lados do campo. Essa ideia de colocar você como centroavante, jogar como camisa nova do Ceará, Vildo Wagner Mancini, e como é que está sendo, é uma pergunta, se Vildo Wagner Mancini, e se essa situação também de você atuar como pós-nove, ou então como um centroavante de fato, isso te incomoda, ou você prefere mesmo cair pelos lados do campo? Não, para mim, eu venho trabalhando para jogar nas duas posições, porque, como todos sabem, o jogador tem que atuar sempre em mais de uma posição, ele tem que estar pronto por mais de uma posição. Então, sempre no começo de temporada, o Mancini, o staff dele, sempre fazem, por mim, eu falo particularmente, me faz essa pergunta, e eu sempre dou a resposta que eu estou trabalhando para jogar nas duas posições, então, eu estou hábito a jogar nas duas posições, como eu disse, estou me preparando para jogar nas duas posições, então, isso acho que é mais momento de jogo, às vezes tem características de equipes que vamos atuar contra, que isso vai com base de treinamento, de vídeos, de jogos que a gente vai assistindo, e isso é mais estratégico, mas, para mim, eu sinto confortável tanto nas beiradas, estou dos dois lados, tanto como centroavante, e o Mancini sabe que eu estou preparado para atuar nas duas posições. Salmo, vocês têm um Atlético Cearense aí pela frente, na classificação do Campeonato Cearense, tem uma coisa interessante, que é a possibilidade de vocês, eu estava falando há pouco, você citou, o número grande de partidas na temporada, vocês têm condição de, terminando em primeiro no grupo, saltar dois jogos na temporada, acho que isso é muito, muito bom. O Ceará, por ser campeão da Copa do Nordeste, já saltou dois jogos de Copa do Brasil na temporada, iniciando na terceira fase. Se ele ficar em primeiro no seu grupo, ele salta também esses jogos. Como é que você vê em relação a isso, a importância dessa partida contra o Atlético Cearense, a importância de tentar vencer o jogo, de formar um mau número de pontos do grupo, de saltar essas duas partidas, e como você disse, como a temporada é cheia de jogos, você até gosta da temporada cheia de jogos, mas assim, reduzir duas partidas, é importante? Claro, super importante, a gente trabalha em cima disso também, no início de temporada a gente conversa sobre isso, a gente faz uma reunião, antes de começar todos os campeonatos, a gente faz essas contas, para falar justamente igual você falou, que a gente terminando em primeiro, tem esses benefícios de diminuir os jogos. Então, a gente já está ciente disso, a gente já trabalha em cima disso, a gente está fazendo o melhor, para que a gente possa reduzir esses números de jogos, porque isso é importante para nós, para que a gente não possa perder jogadores com lesão, porque a quantidade de jogos, infelizmente, ela gera esse tipo de carga nos jogadores, então, enquanto a gente, enquanto mais a gente trabalhar, conforme esses números de jogos, para diminuir, a gente está ciente disso, e a gente está trabalhando para isso. Saulo, até uma dúvida em relação também, ao teu estilo de jogo de futebol, eu percebo que você é muito físico, claro, tem habilidade, mas nem se o ponto que eu quero falar, é que você chega muito rápido nas jogadas, e chega muito intenso, até quando você está com a posse mesmo da bola, a gente vê nos treinamentos aqui, que alguns colegas sofrem, quando vão dividir com você, e percebi no jogo, no primeiro jogo de stack, você acabou recebendo algumas entradas mais duras, por conta desse teu estilo, o zagueiro chegou junto, e acabou, acho que você sentiu o joelho esquerdo, depois sentiu, eu quero saber como é que fica para ti, você se cuidar um pouquinho em relação a essas questões, como é que você está, você não pensa na hora de dividir, como é que é, principalmente porque o jogador trabalha com o corpo, você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, não estou querendo te ofender não, de nenhuma forma, mas é porque, as jogadas geralmente são mais intensas, e acaba que quando o jogador trabalha com o corpo, a gente fica um pouco em relação a essa dúvida, como é que tem sido isso para ti? Então, esse último jogo que eu joguei como titular, a gente estava até brincando que, os meus companheiros brincando que recebiam um pouco de falta, assim, mas, eu particularmente, eu falando individualmente, eu sou um jogador que, eu se eu tiver na jogada, eu vou até o final, então, não tem como, não tem como eu prevenir isso, em questão dos jogos, né, a gente depois pensa no, no pós-jogo, o que que a gente pode fazer para, para recuperar, mas, é, esse é o saldo, todo mundo sabe como que eu sou, e eu gosto também de, de como você disse, cuidar bastante do, do meu corpo, é, eu faço, desde quando eu cheguei da primeira vez aqui no Ceará, eu faço uns investimentos, é, justamente para, para ter um, um, uma reabilitação mais rápida, né, em questão de, de físico, questão de lesões, então, eu me cuido bastante em questão de nutricionista, tem a nutricionista do clube, tem os meninos fisioterapeutas que me ajudam, tem o Lucas da, da, da preparação física que, que nos ajuda em relação a isso, então, é, graças a Deus, eu venho trabalhando para isso, para cada dia melhorar, é, para que, eu não possa deixar o clube aí na, na mão, né. Saulo, é, no primeiro jogo da temporada, né, você começou como titular, frente à equipe do Maracanã, né, é, eu esperava que você, na segunda partida, continuasse, né, já que, como você mesmo diz, jogar de centroavante, né, requer muita disposição, é, muito físico, e eu sei que você tem, é, isso como característica, mas na segunda partida, o Wagner Mancini preferiu, que você ficasse no banco, dando uma oportunidade para o Arlen, e aí, eu queria saber de você, como é que está sendo essa disputa, com o pessoal, lá na frente de ataque, que além de centroavante, você também, pode atuar como ponta, né, então, eu queria saber de você, como é que, como é que está essa disputa, aí, nos treinamentos, no dia a dia, como é que tem sido? Ah, é um, uma disputa, é, saudável, né, entre nós, é, eu, eu, como você disse, eu comecei a primeira partida como titular, mas é igual eu falei anteriormente, respondi a, a, a outra resposta, né, que, a outra pergunta, que, é, são estilos de jogos, né, às vezes, é, a gente vai enfrentar alguns tipos de equipes, que, que às vezes, é, usando tal jogador, ele vai, vai sobressair mais, né, então, o campeonato vai, ou todos os campeonatos que a gente for jogar esse ano, vai exigir isso, né, de características diferentes, de clubes diferentes, e a gente, ela, a gente trabalha na semana, justamente, pra, pra, nos adaptar e sobressair, é, à frente da equipe, quando, justamente, quando tiver, é, nos jogos, né, então, é tranquilo, pra mim é tranquilo, é, pros outros jogadores é tranquilo, isso, isso é, faz parte do futebol, isso, é, totalmente, totalmente saudável, né. Saulo, eu queria te perguntar, é, de todos os jogadores que passaram por aqui, o próprio pessoal da diretoria, a gente sempre indagou, sempre perguntou, quais são as metas, e aí, foi muito desfalado na questão conjunto, clube, como um todo, mas eu queria partir um pouco pro pessoal, essa temporada de 2024, quais são as suas metas pessoais, o que é que você entende que, é, 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 melhorar, crescer em relação à temporada de 2023, o que é que você pensa individualmente que pode ser melhor nessa temporada? Ah, eu como, eu como atacante, centroavante, é, eu falo em questão de, de ajudar a minha equipe com, com gols, né, é, esses últimos anos, eles não, sofriam algumas lesões, e acabou que, interferindo em questão, de quantidade de jogos, e quantidade de gols, né, mas, é, eu sempre, individualmente, eu sempre busco, é, e além do, do meu ano, 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 toda vez que a gente começa, toda vez que eu começo um ano, eu tento, ser muito mais além do que, desse, desse ano anterior, então, né, eu já venho buscando, desde quando acabou, é, a temporada do ano passado, mesmo de férias, eu já venho buscando, já, é, trabalhar isso, trabalhar a questão de gols, é, trabalhar a questão de, até de, de, de marcação que, que, hoje no futebol, aí, vamos dizer que, precisa do centroavante, até pra, pra poder marcar, então, é, essa meta, minha, pessoal, de fazer gols, é, de ser campeão, e, eu tô trabalhando pra isso, que, se Deus quiser, eu vou conseguir, é, não só conquistar, individual, mas, também, automaticamente, vai ser, maravilhoso pra equipe. pessoal, eu queria saber de você, as prioridades do Ceará no ano, né, esse primeiro semestre, principalmente no primeiro semestre, vai ter agora, uma nova competição, que vai entrar no calendário de vocês, né, que é a estreia na Copa do Nordeste, e aí, queria saber de você, como o Ceará deve encarar, este jogo de domingo, já pegando também, esse cancho contra o Juazeirense, e também a partida contra o Atlético Cearense, né, o Ceará é o segundo colocado no seu grupo, no campeonato estadual, e sabe da importância, como você já trouxe em outras perguntas aqui, de terminar na primeira colocação, então, como o Ceará também deve encarar a Copa do Nordeste, já que vai ter essa sequência de jogos, uma maratona, nesse mês de fevereiro, que vai ser até difícil pra curtir um pouco mais o carnaval de vocês, vai ser de você pra vocês. Então, como eu disse também, a gente, toda vez que a gente, se inicia a pré-temporada, a gente faz uma reunião e coloca nossos objetivos, nossos planos no ano, né, e foi traçado que esses objetivos dos campeonatos que a gente foram, vai disputar, que a gente possa ser campeão, a gente está trabalhando pra isso, pra que a gente possa dar o nosso melhor e chegar tanto no objetivo que é ser campeão, pra que possa finalizar aí esses objetivos que foram traçados no início da pré-temporada. Saulo, a Rádio Oficial do Clube, tem feito entrevistas em série com atletas que saíram da equipe sub-20 e chegaram na equipe profissional, né, e dos que a gente entrevistou até agora, a meio que unanimidade, disse, olha, o Saulo é o terror do vestiário, o Saulo é o terror do treinamento, da concentração, isso é fato, isso é fake, se explica, como você está com a palavra. Eles estão falando isso aí é porque estão com medo, pô. Mas, cara, eu sou uma pessoa que, que desde criança, a minha mãe conta as histórias que, eu desde criança, eu levo alegria pra essas pessoas, pra onde eu passo, né, e até hoje, até hoje é assim, minha mãe me fala, fala, caraca, você é velho desse, já tá velho, já vai ser pai, é brincalhão desse jeito, então, mas isso é, isso é de mim, não tem como, não tem como tirar isso de mim, eu tento levar alegria pra todo mundo, é claro que no momento certo, tem um momento certo pra isso, né, então, eu levo alegria, faço zoação com todo mundo, que tem que fazer, tá? Rapaz, tem algumas aí, viu, tem o, tem o Léo, tem o David, tem umas pérola aí, viu, rapaz? Aí eu só, eu só dou aval, só. Muito obrigado, Salmo, muito obrigado a todos, boa tarde, bom trade. Valeu, obrigado, gente, valeu, bom trabalho pra vocês. 对. Boa! 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 Boa!